Já vi de resenha dessa semana, eu vou mostrar a escova rotativa da Polishop, que é da marca Conair, e ela se chama Airbrush Titânio. Como ela é? Ela é uma escova de calibre médio, que combinam cerdas naturais com cerdas plásticas, tem três temperaturas, o que eles chamam de frio, uma quente mais leve e uma super quente, roda para os dois lados, roda em duas direções. E, para mim, qual o principal diferencial dessa escova rotativa? Eu já fiz desenho de duas outras aqui no blog, e o diferencial para mim dessa escova é que a escova deles, a maneira como ela roda e a disposição das cerdas, ela agarra mais o cabelo que as outras escovas rotativas. E a posição que os botões ficam, também ela é ideal para que você automaticamente já use ela no modo rotativo. O cabelo já está seco aqui, já está escovado, mas eu vou usar uma mecha para vocês darem uma olhada como é que ela funciona. Você tem que ter a mão leve, porque se você aproximar ela muito da raiz, ela vai agarrar o cabelo na raiz. Então, isso é uma coisa que leva um tempinho até você pegar um jeito, se você tiver com algum produto que seja mais fixador, também tem que ter essa leveza na mão. Uma outra diferença, eu acho que a principal diferença dela também, é que ela vem com esse bico aqui, que seria um meio termo entre a chapinha e a escova giratória. Esse bico aqui que eles chamam de biliz, ele vai dar a finalizada, quer dizer, se o cabelo está com mais volume, ficou com volume, ficou um pouco puff, eu queria ele mais lisinho e mais soltinho. Aí você vem com essa biliz aqui e dá uma alisada, está vendo? Ela entra nas cerdas, separa e dá uma alisada, mas não com um efeito não tão chapado quanto o da chapinha. Eu vou tentar passar aqui, ó, por exemplo, eu estou com essa mecha aqui bem modeladinha, vou tentar passar aqui para vocês verem. Uma dica que eu dou quando você está usando a biliz é segurar a mecha do cabelo para que o cabelo não voe. Já deu uma esticadinha na mecha em relação ao restante do cabelo que está mais modelado. Para quem gosta de secar o cabelo, o efeito seja mais solto, eu uso a biliz nessa posição. Mas para quem gosta dele mais lisinho, mais baixo, você tem que usar a biliz nessa posição aqui, para que ele fique mais lisinho e mais baixo. Assim ele deixa uma modelagem mais aberta, mais solta. Eu, por exemplo, adoro isso aqui, para dar acabamento, quando a escova saiu, eu exagerei no produto de volume, eu acho que ele dá uma soltada no cabelo com um efeito bem bom. Não é o mesmo efeito de chapinha. Então, assim, ah, eu quero passar só isso aqui. Eu acho que é bom dar uma alisadinha, menos que o seu cabelo seja muito liso, eu acho bom dar uma alisadinha antes de você usar a biliz. Um outro diferencial dessa escova é que ela vem com esse copinho protetor de cerdas, ó. Você encaixa aqui na hora de guardar, tá vendo? Você encaixa aqui e protege as cerdas que aí, quando você coloca na gaveta ou no necessaire, elas não vão dobrar e não vão ficar, não vão perder a forma. A única desvantagem é que não se encontra ela bivolt, ou ela é 110 ou 220. Então, pra mim, talvez essa seja a única real desvantagem, além do preço, dessa escova. A minha opinião geral, eu relutei bastante pra comprar essa escova, primeiro por causa do preço. Só que, depois de duas experiências, a segunda com a Cadence, não é que a experiência seja negativa. Só que eu achei, pro tipo de uso, e eu já falei isso em outros vídeos do blog, pro tipo de uso que eu faço da escova, Tem dia que eu chego a usar ela de manhã e à noite pra modelar o cabelo. E eu uso ela todos os dias, porque o meu corte de cabelo, ele não amanhece ajeitadinho assim. Ele amanhece com as pontas pra fora, bagunçado. Eu durmo com um aparelho essa época do ano, que é um umidificador, então o cabelo amanhece todo oriçado, então ela ajuda. Eu, de manhã cedo, eu acordo e dou uma leve modelada. Uso pra modelar o cabelo. Então, pro meu corte de cabelo, esse produto é fundamental. Ah, pra quem tem cabelo comprido. Eu não sei, gente, eu acho que escova giratória, pra quem tem o cabelo muito comprido, eu conheço pessoas que usaram, usam, mas eu vejo que não é a coisa favorita que essas pessoas têm pra usar. Eu acho que é uma escova ideal pra um cabelo mais ou menos até aqui, sabe? Uns três dedos abaixo do ombro. Quem tem o cabelo muito longo, vai gostar. Mas não vai gostar quanto, por exemplo, uma pessoa que precisa modelar um cabelo mais curto o tempo todo. Ela é, sem dúvida, ela é bem mais resistente que as outras. Ela é mais rápida, faz menos barulho. E ela aquece mais que as outras escovas que eu testei. A escova da Cadence, eu continuo com ela em uso. Ela continua funcionando. Só que pro tipo de uso que eu tenho, eu achei que a escova dela fosse um pouco frágil e com o tempo não fosse aguentar. Então, eu acabei optando por comprar da Conair, porque eu precisava de uma escova mais robusta, que é o caso dela. Ela é mais robusta na ligação aqui, onde prende. A escova em si, você percebe que ela é mais robusta e ela faz o efeito, faz o trabalho dela mais rápido. Então, o que, de certa forma, poupa um pouco do produto e faz com que ele seja mais resistente. É muito caro? É muito caro. Mas se você usa todo dia como eu, eu acho que vale super a pena. Pra quem não quer investir tanto, tem a opção mais barata da Cadence, que eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Mas pra quem usa muito como eu, precisa muito modelar o cabelo, eu acho que vale a pena sim investir na escova da Polishop, porque ela é mais resistente e modela melhor que as outras escovas giratórias que tem aí no mercado. A escova giratória está disponível pra venda nas lojas, nos sites e com os revendedores Polishop. Se você gostou desse vídeo, clique em like pra ajudar a promover o vídeo e o canal. Acompanhe pelo site dslblog.com, onde a gente tem mais duas resenhas semanais, além do vídeo semanal. E acompanhe também o dslblog pelas redes sociais, que levam o nome do blog, dslblog. E os links vão ficar pra vocês aqui logo no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o vídeo da semana que vem.